Em casa, toda a discavelada, completamente arrependida do que aconteceu. Tomei cachaça e fumei com Maria Fumaça, completamente arrependida do que aconteceu. Sucesso em todo o Brasil! A pregação é na praça, tudo isso eu sei que passa, mas não passou. Eu não sou nenhuma santa, 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 eu não sou nenhuma santa. Eu não cheguei em casa, toda a discavelada, completamente arrependida do que aconteceu. Eu tomei cachaça Cachaça Eu tomei com a área de fumaça Com a mente arrependida Do que aconteceu Não teve a menor graça Por isso eu sei que passa Mas não, não passou Eu não sou rima santa Eu não sou rima santa Eu não sou rima santa Eu vou aproveitar para cantar Arale, arale, arale невale Arale, arale Mercado Aplausos Aplausos